Eu quero que tu me responda agora quantas vezes na tua vida inteira tu já fez uma pesquisa no Google. Eu tenho certeza mesmo que tu vai me responder que tu já fez milhares de pesquisas. Seja pesquisar o teu próprio nome, que eu sei que tu já fez, cara, ou qualquer coisa mesmo. Coisas do dia a dia, sabe, questionamentos. Mas e se eu te dissesse que a cada 45 pesquisas que a gente faz, uma árvore poderia ser plantada? Eu sei, isso é muito loucura e parece até mesmo impossível, não é? Entretanto, olha isso aqui, quando pesquisa pelo site da Ecosia, a cada mais ou menos 40 ou 50 pesquisas, é destinado o pessoal o dinheiro pra uma árvore ser plantada. Obviamente, isso aqui que eu tô falando, gente, não é uma publi. Mas isso aí me motivou a fazer uma coisa. O título desse vídeo aqui tá dizendo que tem 6 anúncios nesse vídeo a cada 2 segundos, não é mesmo? Então, olha só a minha ideia. Eu lotei esse vídeo aqui de anúncio, gente, botei o máximo possível. E literalmente, cada centavo que esse vídeo aqui me render, pessoal, vai ser doado pra caridade. Eu já fiz vídeos assim e, sinceramente, mano, eu amo muito fazer isso. Porque eu sei que pelo menos ajuda alguém, sabe, pelo menos um pouquinho, mano. E também é um sentimento muito bom. Pra te não ficar entediado, sabe, assistindo esse vídeo aqui simplesmente porque tu vai ajudar alguém. Obviamente, vou tentar até entreter, cara, durante todo o vídeo. E é por isso que eu vou mostrar pra vocês alguns sites estranhos ou divertidos legais que eu encontrei aqui na internet. O primeiro é justamente esse Ecosia, que é muito legal. É um buscador, assim, igual outro buscador. Mas a diferença é que pesquisando por ele, cara, literalmente, tu vai estar ajudando o meio ambiente. Eu nunca tinha visto isso antes e eu achei muito legal. Esse aqui é o número de árvores que a comunidade da Ecosia já plantou. Eu não sei vocês, mas eu acho isso realmente muito lindo, cara, muito legal. Vê esse número aí aumentando porque simplesmente as pessoas estão pesquisando. Mas falando, então, pessoal, em site inspirador, olha esse aqui. Free Rice, ou seja, Arruas de Graça, mano. Mas como assim? É um site inteiramente beneficente, gente, igual esse vídeo aqui. Que literalmente a cada resposta que tu acertar lá dentro, automaticamente 10 grãos de arruas são doados pra caridade. Tu pode estar pensando que isso é besteira, é impossível e tudo mais, mas não. Como a gente vai ficar um tempo aqui dentro do site, sabe, respondendo perguntas? Eu acredito que naturalmente vão aparecer anúncios pra gente. E assim eles vão ganhar dinheiro pra doar. Pelo menos eu acho que é isso, sabe? E se tu também acha que 10 grãos não muda nada, pessoal, na vida de uma pessoa? O que eu sempre falo, a união faz a força e é verdade. Olha quantos grãos de arruas, cara, por exemplo, foram doados ontem. 18 milhões de grãos de arruas. Simplesmente porque as pessoas responderam perguntas. E na verdade, pessoal, são perguntas assim de inglês. Sobre vocabulário inglês, sabe? Isso significa, cara, que tu pode aprender inglês enquanto ajuda pessoas. Então bora responder umas perguntas aqui, como vocês podem ver, já acertei 12. Então 120 grãos foram doados, pessoal, por minha causa. Já dá uma bocada de arruas, hein, mano? Isso que eu fiquei, tipo, um minuto fazendo, sei lá. Vamos ver, Bun Mills, ou seja, Bun significa... Eu não faço ideia do que Bun significa, então eu chutei aqui, mas eu errei. A segunda eu acertei, pessoal, e olha aqui. Mais 10 grãos de arruas foram adicionadas à soma. Depois eu menusei um minuto aqui, gente, respondendo perguntas. Melhorando meu inglês também. Eu cheguei a 200 grãos doados, pessoal, e até começou a aparecer outras comidas ali no prato. Eu fico muito, cara, mas muito, muito, muito feliz, gente, de ter sites assim, sabe? É muito bom, realmente, a sensação de poder ajudar. Imagina ficar o dia inteiro aí respondendo, cara, realmente treinando inglês. Porque tu vai aprender, sabe? E doar, tipo, 10 mil grãos de arruas. É uma diferença, assim, cara, que tu vai fazer. Então agora a gente já sabe três jeitos de poder ajudar o mundo. Que a primeira é pesquisando no Google. A segunda é aprendendo inglês. E agora eu também vou ajudar mais ainda, gente, que é o seguinte. Esse vídeo aqui, pessoal, como sempre, tá sendo patrocinado pela Blaze. Entretanto, olha só. Eu vou doar uma parte, pessoal, do dinheiro desse anúncio aqui. Pra onde sabe que eu for escolher. Então, realmente, vai ser muito legal. Se tu for menor de idade, pode pular o anúncio, porque a Blaze é só pra maiores de idade, tá bom? Mas se tu for da maior, cara, olha só. Eu tô aqui no modo Crash e eu comecei com 1.300 reais. Então eu botei 300 reais aqui pra jogar. Entretanto, o modo Crash funciona assim. Tu tem que tirar antes do gráfico crashar. Mas o gráfico crashou muito rápido, pessoal, e eu perdi meu dinheiro. E é por isso que tu tem que jogar, assim, com responsabilidade. É diversão mesmo, sabe? Não é investimento. Mas então eu botei 500 conto aqui pra recuperar. E o gráfico foi subindo, subindo, subindo. Eu tava com medo porque eu realmente não queria perder. Mas então subiu bastante mesmo, eu consegui tirar e fiquei com mais de 2.000 reais. Eu me dei realmente muito bem. Pra depositar, pessoal, tem esse monte de opções aqui. Mas usando o cartão de crédito e piques, vocês já sabem que entra na hora. E usa meu código UTOPIA aí porque realmente vai ajudar bastante o canal. E tu também vai ganhar muitos benefícios com, por exemplo, 40 rodadas de graça. E também bastante dinheiro em bônus, tá bom? Usa meu código mesmo. E tamo junto, Blaze. E bora continuar vendo esses sites aí, então. Agora eu converso pra vocês que eu não vou mostrar nenhum site assim tão benéfico, sabe? Pra sociedade. Mas sim sites aleatórios, sabe? Como, por exemplo, esse aqui. Is it Christmas? Traduzindo, é Natal já? Tem um não enorme na tela porque, obviamente, num dia que eu tô gravando esse vídeo agora, né, mano? É janeiro, não é Natal. Será que vai ter alguém assistindo esse vídeo aqui, cara? Bem no Natal? Na moral que eu vou tentar entrar nesse site, gente, no Natal só pra ver se aparece um sim gigante. E olha esse outro site aqui do mesmo estilo. O Grande Colisor Já Destruiu o Mundo. Se vocês não sabem, esse colisor aí, na verdade, é um acelerador de partículas que sim. Existe mesmo no mundo, eu acho que pode ser meio perigoso. Mas eu acho que quando algo realmente destruir o mundo, será que vai dar tempo deles atualizarem o site e botarem um sim na tela? Indo pra um site mais diferente, então, bem diferente, na verdade? É o Gel City. Olha que legal esse site. Basicamente, tu vê meio que uma cidade, assim, em vista de cima. E tu pode ficar indo pra cima, pros lados, pra baixo. E quando tu clica na tela, tu vê meio que os traços, assim. Eu não sei qual que é a moral, pra que que serve, mas eu achei bem interessante. Até porque não é uma cidade em si, mas é, na verdade, uma ilusão de ótica, né, gente? Agora eu te pergunto, tu consegue ficar dois minutos sem fazer nada, mas nada mesmo? Parado, sei lá? Porque eu descobri agora que eu não consigo. Não faça nada por dois minutos, esse aqui é o nome do site. Tu tem que ficar parado nele, gente, por dois minutos, sem mexer o mouse, sem mexer o teclado, nada. Toda vez que tu se mexe, tu perde. Confesso que eu sou tão ansioso, cara, que eu não consegui ganhar nenhuma vez. Pra vocês terem noção, eu nem sei mesmo o que acontece, cara, quando tu ganha. Mas se o David, pessoal, o editor, foi paciente, ele bota aí na tela pra vocês. Porque eu realmente não aguento ficar dois minutos parado, não. E esse site que agora, na teoria, vai te deixar desconfortável? Tem algumas fotos aqui, parece que algumas realmente são meio estranhas, como, por exemplo, tá bom. Essa panela aqui realmente me dá uma agonia, porque eu acho que não faz sentido, meu Deus, tipo, o quê? E olha essa taça de vinho. Tu toma por um círculo. Eu tenho certeza que quem tomar isso aí, cara, vai se virar todo. Tem algumas coisas mais comuns, que, por exemplo, esse óculos aqui, eu não entendo porque que ele seria desconfortável. Mas eu acho que é por conta da parte do nariz ali. Será que é impossível usar um óculos assim? Essa cadeira aqui é muito de boa, porque ela já vem com um cinto de segurança junto. Mas e o garfo, mano, que não é garfo, que ódio. Então, se tu ficou desconfortável, cara, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo na internet. Esse site aqui é muito simples mesmo, mas é bem legal. Tu entra num site, é o compilado de vídeos assim de pessoas te abraçando. Geralmente a pessoa dá um oizinho, o cara te abraça e dá tchau. Eu achei muito louco porque esses vídeos aí, gente, na verdade, estão no YouTube. E alguns deles foram gravados há mais de 10 anos atrás. Então faz mais de 10 anos que a pessoa foi ali, cara, fez um vídeo abraçando. E tá abraçando todo mundo faz 10 anos e agora abraçou vocês também. Como a gente tá numa good vibe agora, pessoal, esse site aqui se chama Mood. Lembrando que, cara, vocês já viram algum anúncio aí no vídeo? Se não, sei lá, mano, atualiza a página aí pra aparecer algum anúncio e também assiste até o final. Porque como eu falei, cada centavo arrecadado com esse vídeo aqui, gente, vai ser pra ajudar alguém, tá bom? Então, na moral, cara, manda pros amigos aí, mano, vê os anúncios. E esse site aqui é uma compilação de sons gostosinhos, assim, que a gente gosta e sabe de escutar. Por exemplo, o som da chuva, cara, sons de trovão. O som do fogo também tem som de passarinho, cara, e muitos outros. Tem dois sons que eu gosto muito, que no caso é o som do fogo estralando, assim, e o som do vento quando ele tá uivando, tipo, passando por uma janela. E o melhor de tudo mesmo é que tu pode fazer um combo. Tu pode botar vários ao mesmo tempo, gente, e botar cada um em uma altura. Por exemplo, eu acabei de botar o som da chuva, do fogo e ao do vento aqui ao mesmo tempo. Pode ser bem legal o cara brincar nesse site, assim, e ficar relaxando e testando. E pra gente finalizar, então, olha que interessante. Tem o site World Matters aqui que mostra estatísticas sobre o mundo. Tem várias, como, por exemplo, Nascimentos esse ano, quantia de pessoas no mundo, nossa, 8 bilhões de pessoas. O quanto de carros e também computadores, bicicletas produzidas. E, nossa, tem mais bicicleta do que carro no mundo, cara, essa eu realmente não sabia. Mas olha aqui, o tanto tem pesquisas que já foram feitas no Google. Se tudo isso aí, pessoal, tivesse sido feita lá na Ecosia, imagina quantas árvores, cara, não seriam plantadas. Sério mesmo, eu sempre gosto muito de fazer esse tipo de vídeo aqui que vai resultar em algo benéfico, sabe, pra alguém. E eu acho que isso mostra que tanto o meu canal como o meu YouTube pode ser algo extremamente benéfico, sabe. A gente tem o exemplo do Mr. Beast, que o cara tirou a segreda de mais de mil pessoas. É claro que eu não tô nem perto, sabe, de fazer isso. Mas é muito legal mesmo que a gente pode ajudar os poucos. Tipo, 10 grãos de arroz parece pouco, sabe, mais pra gente. Pra outra pessoa, mano, 10 grãos de arroz é muita coisa. Então isso tudo é muito legal, sabe, também divertido. E eu acho que tu que tá me assistindo aí agora, cara, é uma pessoa meio que parecida comigo. Que gosta de fazer a diferença pelo menos um pouquinho, sabe. E eu acho que foi por esse motivo, cara, que tu assistiu até aqui. Pra realmente se pá, mudar a vida de alguém. Pelo menos um pouco. A partir de hoje, realmente, eu vou tentar usar o site lá da Ecosia. E o site do arroz também pra aprender inglês, cara, porque é muito legal. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Manda pra algum amigo aí, cara, dá like e comenta. Se tu assistiu até aqui, cara, de verdade, eu quero saber. Então comenta um coraçãozinho aí, tá bom? Até a próxima aí. Vem anúncio aí. Tchau!